Fala aí pessoal do oitavo ano, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de história, dando sequência ao nosso conteúdo aqui. Nós paramos na página 469, tá? Mas antes de começar 469, vamos falar um pouquinho do que a gente viu nas últimas aulas, né? A gente falou do tratado de panos e vinhos, né? Falamos da conjuração ou inconfidência mineira, falamos dos motivos dessas revoltas, né? O aumento dos impostos, o ouro, medo de uma nova derrama, medo de aumentar os impostos aí, levaram aí os nobres, os mais ricos aí na região da orífera de Minas Gerais a estarem, a cobrar aí uma mudança política, né? A gente viu que Portugal sempre acabou aumentando os impostos contra o Brasil, porque Portugal se viu prejudicado perdendo a produção aí do açúcar do Brasil para o açúcar das antilhas, né? Então as antilhas ficaram aí tendo a produção de açúcar melhor, o Brasil do Nordeste entrou em declínio, né? Então a gente tem a economia do açúcar entrando em declínio e uma tentativa de salvar esse ponto aí, a economia mineradora em Minas Gerais, tanto que até a capital foi mudada. A gente viu esse ponto na última aula, a capital que era Salvador, ela passou a ser Rio de Janeiro para ficar mais próximo às regiões auríferas. Já falamos isso aí nas aulas, já falamos isso aí em alguns plantões, né? Mas é bom a gente sempre estar revisando para não esquecer que isso é muito relevante. E nós falamos aí a questão das revoltas que surgiram aí, né? Devido a esse aumento da cobrança de impostos aí, né? Então os colonos brasileiros eles não viam benefício nenhum, eles exportavam para Portugal, tinha o Pacto Colonial, né? A gente falou também do Pacto Colonial, o Pacto Colonial estava bem firme e forte nesse ponto, Portugal deixando o Brasil só comercializar com Portugal, né? Então dessa maneira o Brasil era explorado, era uma colônia de exploração e a gente vai falar um pouquinho hoje como foi esses movimentos. A gente já explicou essa aula, né? Algum tempo atrás aí, mas vamos reformar isso aqui. A gente falou um pouquinho no final do sétimo ano, falamos um pouquinho no começo agora do oitavo ano sobre os movimentos aí de conspiração, a questão, por exemplo, do Tiradentes. Mas a gente vai revisar esse ponto porque eles, esses pontos aqui vão se somando, somando de modo geral e no futuro aqui eles vão se influenciar também a independência do Brasil, tá? Não por essas mesmas vias, mas é bom a gente entender o processo todo, tá? Então hoje, pessoal, a gente vai lá na página 469, né? Uma página bem técnica, bem explicativa, então eu vou ler para vocês e vou destrinchar o texto aí para não ficar nenhuma dúvida, tudo bem? Então vamos lá. Acompanhem comigo, por favor, peguem a pochila, coloquem em cima da mesa aí, onde vocês estiverem e vão acompanhando ali, que eu vou lendo e vou explicando para vocês na 469, tá bom? Diante do contexto colonial e influenciados pelo movimento de independência dos Estados Unidos de 1776 e pelos ideais luministas de liberdade e igualdade, os líderes das leites econômicas e culturais de Minas Gerais passaram a frequentar grupos secretos que conspiravam contra o governo, principalmente contra o domínio português, ou seja, o pessoal de Minas Gerais, eles tiveram influência do que a gente já estudou, daí a importância do estilo de história ser sequencial, porque se você não entendeu o iluminismo, se você não entendeu a independência dos Estados Unidos, se você não entendeu a Revolução Francesa, fica difícil entender os pontos aqui da Conjuração Mineira, da Confidência Mineira e Conjuração Baiana. Por quê? Porque eles são influenciados, né? Assim como a gente hoje é influenciado por várias culturas no mundo, inclusive os Estados Unidos, a gente fala hoje, né? A gente falou em geografia, naquela época a influência também vem dessas áreas, vem de áreas aí que tinham conhecimento, que os ideais foram espalhados aí pelo mundo. Então o iluminismo, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa influenciaram também na cabeça das pessoas aqui no Brasil. E essas pessoas mais intelectuais, no caso aí, quem fez esse movimento de conspiração aí, não eram pessoas comuns, né? Digamos assim, não eram pessoas que, trabalhadores rurais, por exemplo, eram pessoas que estudavam, que foram para a Europa, que voltaram, advogados, professores, médicos, juristas, pessoas que tinham ali uma influência mais estudantil, que estudaram, que sabiam, como diriam, antigamente letrados, eram pessoas que liam, né? Pessoas que tinham conhecimento aí em leitura, sabiam o que estavam falando, eles tinham fundamento para estar falando aquilo, né? Então com base nisso, eles começaram aí a fazer esse ponto. Esse textinho na última aula que a gente já leu, falou um pouquinho dele, né? É... da parte como eles se forçavam aí para a questão do... da... ah, eles estão se importando com os impostos, ou cada um com o seu próprio bolso, né? Então tinha essas opiniões divergentes aí. Aí fala um pouquinho aqui embaixo, pessoal, né? Do surgimento do Tiradentes. A gente vai falar quem foram os principais inconfidentes aí, né? É... tem um pequeno texto que fala aqui, ó. Cartas Chilenas é um conjunto de 13 cartas escritas por Critilo, morador de Santiago, no Chile. Na verdade, Critilo é um pseudônimo de Thomas Antônio Gonzaga. Utiliza para apresentar o contexto histórico de Vila Rica, atual europeia. É... pessoal, o pseudônimo aí é uma pessoa que usa um outro nome para assinar um documento, para saber que ele que fez, mas para não ser conhecido, né? Ou seja, esse pseudônimo aqui é um nome... nome meio que fantasia para a pessoa não ser pega aí, não ser descoberta de alguma maneira, né? É... e fala sobre a questão de Ouro Preto. Ouro Preto, pessoal, hoje a cidade de Ouro Preto, antigamente, ela é chamada de Vila Rica. Era a capital de Minas Gerais, né? Vila Rica aí, onde tinha grande parte do ouro recadado na região, ia para lá, para depois mandar para Rio de Janeiro para ser exportado aí para a Europa, tá? A gente viu a história do Santinho do Paoco lá. Criticaram e satirizar a administração colonial na região de Minas Gerais, que estava sob o domínio de Fonfarrão Minésio, Luiz da Cunha, Mineses, né? 1773, 1778. Ou seja, muitas pessoas criticavam, faziam charts, faziam sátiras aí, falando mal da questão portuguesa, dos impostos escolhidos por Portugal. Então, dando sequência aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho de como surgiu essa ideia, como surgiram esses movimentos que eram contrários, a coroa portuguesa, aos importos, né? A exploração do Brasil ou até mesmo a exploração de cada um ali. Na verdade, uns falam, ah, eles eram a favor de independência do Brasil, a Conferência Mineira foi para proteger o Brasil, foi um movimento heróico. Mas outros falavam, não, eles só querem aí olhar para o próprio umbigo, só querem não pagar impostos e ter riqueza, só querem substituir a elite portuguesa pela elite brasileira, né? Não estão pensando no povão, no trabalhador rural. Aí são pontos de vista aí que a gente pode estar falando. O Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, figura em prestígio de Minas Gerais, cedia sua residência para a realização de reuniões conspiratórias. Constavam entre os participantes das reuniões Alvarenga Peixoto, Abreu Vieira e Oliveira Lopes, Joaquim Silveira dos Reis, todos fazendeiros e mineradores enviados, né? Os padres Oliveira Rolim e Toledo e Melo, os poetas Cláudio e Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Além do Alferes, né? Alferes precisa ser um cargo militar, uma patente militar, né? Patente militar relativa a segundo tenente, organização militar contemporânea, ou seja, não tem cargo de tenente, é major da polícia, do exército, então Alferes era um cargo da época aí, um cargo que referia à parte militar. Então o Alferes aí era Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Esse Joaquim José da Silva Xavier é o cara que vai acabar levando toda a culpa depois, né? Ele vai acabar sendo aí o principal símbolo dessa movimento de conspiração. Mas não era só ele, pessoal. Eram muitas outras pessoas envolvidas, né? Como a gente fala o nome de todos aqui. Padres, fazendeiros, né? Poetas. Eram pessoas mais cultas ou que tinham algum cargo na sociedade. Resolveram se reunir, né? Na casa do tenente coronel Francisco de Paula ali, pra estar fazendo essas reuniões conspiratórias contra a coroa portuguesa, né? Principalmente contra a cobrança de impostos e a favor de uma independência política e econômica dessa região brasileira. Olha lá, entre esses movimentos, entre os movimentos, entre os temas discutidos durante o movimento de emancipação, olha lá, o pessoal tá tendo grito, movimento de emancipação. A palavra emancipar significa o quê? Significa que você dar, é, é, estar dono do próprio nariz. É emancipado aquilo que tem autonomia pra decidir o próprio futuro. Então, o Brasil não tinha autonomia, o Brasil não tinha emancipação. O Brasil, ele era comandado por Portugal. Então, esse movimento de emancipação é a tentativa de trazer liberdade política ao Brasil. Liberdade, assim, de não estar mais atrado a Portugal. Essa era a ideia desses movimentos, dessas conspirações, dessas reuniões. Falar mal de Portugal, no caso aí, e se separar de Portugal. Obviamente que se Portugal ficasse sabendo disso, né? A punição seria muito grave, que a gente vai ver futuramente aqui. Estavam na valorização, ó, o que eles cobravam nesse movimento de emancipação. Estavam, ó, a valorização do ensino com a fundação de uma universidade em Vila Rica, ou seja, uma faculdade, uma universidade aí pra ter estudo em Vila Rica, seria o Preto, né? Proclamação de uma república mineira, ou seja, eles queriam separar Minas Gerais do resto do Brasil de dominação portuguesa. E desenvolvimento de manufaturas para a produção de tecidos e objetos de ferro, ou seja, uma pré-indústria no Brasil, o começo de uma indústria ali, com ferramentas de mineração. Também se discutia o perdão das dívidas dos mineradores e o possível participação de São Paulo no movimento após a proclamação da República Mineira. Ou seja, eles queriam aí separar Minas do resto do Brasil, de Portugal, separar Minas do domínio português e queriam também que São Paulo depois participasse. Eram os principais pontos que eles reivindicavam, né? A universidade, a questão de independência, fábricas no Brasil de tecido, de ferramentas para a mineração, eram os principais pontos que eles queriam nessa fase, né? Duas situações chamam a atenção nesse contexto. O primeiro, a maior parte dos inconfidentes era a perpetuária de escravizados, ou seja, não foi um movimento abolicionista. Eles, apesar de terem questionado a independência, tudo que a gente falou aqui, que a gente acha pontos bons, né? A questão industrial, trazer dúvidas para o Brasil, a questão de se juntar e formar uma nação livre, eles eram todos tonos escravos, né? Então eles não eram contra a escravidão, não eram abolicionistas. Esse ponto tem que ser bem pensado. Por essa razão, não havia intenção de acabar com a escravidão. Também era o objetivo libertar apenas a região de Minas Gerais, onde era mais forte a fiscalização do governo. Eles não tinham ideia de libertar o Brasil inteiro, não era uma ideia, ah, vamos fazer o Brasil livre. Não, pessoal, eles queriam libertar a região de Minas Gerais, eles pensavam naquela região, na região deles, no domínio deles. Eles queriam fazer que Minas Gerais fosse um país, né? Então como se Minas Gerais fosse o país mineiro ali, né? O país de Minas Gerais separado das áreas das colônias portuguesas do resto do Brasil. Logicamente que esse movimento, ele vai ser suprimido, ele vai ser combatido, a gente vai ver nas próximas páginas aí, a gente já viu até falar um pouco disso, e o principal culpado aí vai ser o Tiradentes, a gente vai ver o destino dele nesse ponto. Então, pessoal, a gente parou aqui na página 469, e na próxima a gente dá sequência aí na 470, tá? A gente vai falar um pouquinho mais aí sobre o destino aí do Tiradentes, aí vamos falar da Eva sobre os Inconfidentes, e a construção da ideia de Tiradentes como um herói, como um cara aí que é um salvador, né? A gente vai ver que não é bem assim, tá bom? Então na próxima a gente vai explicar 470 e 471. Beleza, pessoal do oitavo ano? Qualquer dúvida, não se esqueçam de estar mandando no WhatsApp pra mim aí, participando dos plantões. Eu tô tentando arrumar a internet aqui pra ficar melhor, pra não ter falha nenhuma, pra gente conseguir fazer um plantão legal, mas mesmo se tiver algum problema, vocês têm o WhatsApp, pode estar mandando no áudio, mandando o texto, perguntando, que eu explico tranquilamente o horário que vocês puderem mandar. Assim que eu vi, eu mando a resposta pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima aula de história, e um bom final de semana pra vocês aí nessa cita, sábado e domingo. Um abraço, até mais.